Salve, salve Terra Negra! Vamos lá? Um abraço aí aos assinantes da Plataforma Terra Negra. Mais uma vez aqui, perci, para trabalhar com você, a geologia. E hoje, ó, dinâmica das placas tectônicas. Quando a gente fala da dinâmica das placas tectônicas, estamos falando dos movimentos que as placas realizam. Só para recapitular, nossa aula passada, aula de introdução à geologia, esses movimentos são provocados pelas correntes de convecção. Correntes de convecção, os movimentos do magma na astenosfera. Quando a gente fala de movimento das placas tectônicas, você, aluno aqui da nossa plataforma, tem que lembrar de dois tipos de movimentos. Os movimentos horizontais, que nós chamamos de orogênese, e os movimentos verticais, conhecidos como epirogênese. Então, as placas podem realizar dois movimentos. Movimentos horizontais e movimentos verticais. A orogênese nós temos de três tipos. As placas podem realizar convergência, ou conhecido também como colisão entre placas, ou choque entre placas. Assim como elas podem realizar a separação, a divergência, o afastamento entre duas placas. E ainda tem um terceiro tipo de movimento horizontal, que é o movimento tangencial, quando uma placa passa lateralmente pela outra. Então, você tem colisão, separação e tangência. Já os movimentos verticais são conhecidos como epirogênese. E nós temos dois tipos de epirogênese. A subida das placas, que nós chamamos de epirogênese, positiva, e a descida, que nós chamamos de epirogênese, negativa. Essa divisão que eu fiz aqui, entre orogênese e epirogênese, ela é uma divisão didática. Na natureza, esses movimentos podem ocorrer, inclusive, de forma simultânea. Depois, mais para frente, iremos estudar o rift vale africano. Lá nós temos divergência associada a epirogênese. Agora, para sua compreensão inicial, é isso aqui. Orogênese de colisão, separação, tangência, epirogênese, subida e descida. Beleza? Bem, um outro conceito importante é você fazer essa abstração. Saber que as placas tectônicas são sólidos, que estão, entre aspas, flutuando sobre um fluido. É como se fosse uma piscina com pedaços de madeira flutuando. Se o fluido movimenta, o sólido movimenta. Então, uma placa dessa pode tombar com a outra, uma placa pode ser afastada da outra, uma placa pode passar lateralmente pela outra. Agora, se eu pressiono esse lado daqui, por equilíbrio, aqui você tem uma subida. Como se fosse meu braço. Se esse lado é pressionado, o lado de cá pode subir. E vice-versa, esse lado descendo, o lado de cá sobe. Então, constantemente, as placas estão buscando esse equilíbrio sobre o magma. Nós, seres humanos, não sentimos esse equilíbrio em função de dois motivos. Primeiro, que eles ocorrem, basicamente, em tempo geológico. E a nossa escala temporal é a escala humana. De dezenas, centenas, unidades de anos. Tempo geológico, milhões de anos. Segundo, que espacialmente é tudo muito grande. E nós temos que reconhecer a nossa condição ínfima do ponto de vista espacial. Então, o fator espacial e o fator temporal, às vezes, criam dificuldades para nós acompanharmos os eventos geológicos. Mas eles estão ocorrendo. Mais para frente, quando a gente for estudar os terremotos no Brasil, eu vou citar aqui os terremotos no Norte de Minas, em Montes Claros, nós lançaremos mão desse conceito, desse equilíbrio que as placas realizam sobre o magma. E esse equilíbrio nós chamamos de exostasia. A exostasia é o equilíbrio das placas sobre o magma. E na busca por esse equilíbrio, as placas acabam desenvolvendo que tipo de movimento? Movimentos verticais, como subida e descida das placas. A exostasia guarda uma forte relação com a epirogênese. Não que a exostasia seja epirogênese, mas exostasia e epirogênese caminham lado a lado. Para você que está iniciando os estudos agora em geologia, o nosso estudo, nós contaremos com todos esses movimentos. Colisão, separação, tangência, subida e descida. Aqui eu coloquei os exemplos mais clássicos, aqueles que mais aparecem em prova. Quando falamos de colisão de placas, um clássico exemplo, a formação da Cordilheira dos Andes, aqui na costa oeste da América do Sul. E nós vamos, inclusive, estudar que tipo de convergência que deu origem aos Andes. Quando falamos de divergência, formação do Oceano Atlântico. Oceano Atlântico, Dorsal Mesoatlântico, Dorsal do Índico, Dorsal do Pacífico. Vamos trabalhar muito com essa separação. Não só a separação entre placas diferentes, como a separação intraplaca, ou seja, dentro de uma placa. Além disso, vamos trabalhar também com o movimento agencial, como é o caso da Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, onde nós temos a famosa falha de San Andres. E também na Turquia, onde você tem a famosa falha da Anatolia, próxima à cidade de Istambul. E aí teremos que falar dos terremotos. Além disso, trabalharemos com epirogênios, tanto subida como descida. Um exemplo clássico de epirogênios positiva, a Península da Escandinávia, lá em cima, no norte da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia. Por outro lado, um exemplo clássico de epirogênios negativa, a famosa Holanda e a sua depressão absoluta. Então, quando falamos de movimentos das placas, não se esqueçam, recapitulando, dois movimentos, movimentos horizontais e movimentos verticais. Horizontais, colisão, separação e tangência. Vertical, subida e descida, totalizando cinco movimentos que as placas realizam. A esse conjunto de movimentos, nós chamamos de dinâmica das placas tectônicas, ou a famosa tectônica global. Uma teoria fundamentada e estruturada a partir da década de 60. Por hoje é só, um abraço e até a próxima. Valeu!